Tem uma coisa mais doida no mundo do que um chibiu? Cara, eu acho que um chibiu pode realmente resolver o problema de uma crise. Se ele pode tocar uma fralda, ele pode fazer qualquer coisa. A mulher, ela tem um poder muito grande, né? Porque ela tem um negocinho, assim. Que lá na minha terra é muito conhecido como chibiu. Miserável é feio. É assim ou é assim? Cara, mas não, quando você apaixona por aquilo, nós passa os troços. Nós fica doido, porque, olha, não tem coisa mais doida no mundo do que um chibiu do amanhã, não. Eu fico imaginando se um cara um dia inventar, por exemplo, um chibiu enlatado. Como é que vai ser? Vai ser sucesso de venda. Imagina você abrir a porta da sua geladeira e dar aquele negócio. Só aquela latinha de pó de chibiu. Você pega uma latinha daquela de pó de chibiu, abrir a miserável e vai... Olha que coisa pera, senhorinha. Vamos imaginar, né? Tanto é que eu comparo a mulher com um CD. É a mesma coisa a mulher e um CD, né? O CD fica com uma musiquinha boa, a gente tem que comprar aquela miserável todinha. A mulher é a mesma coisa, fica com um negocinho de nada. Você tem que ficar com aquilo. Às vezes tem uns que não tem mais nada que empresta além do chibiu. E você fica com aquilo, é obrigado. É a mesma coisa o homem, o homem é a mesma coisa. O homem é o comparo o homem com uma vassoura. Não tem diferença. O seu cabo não serve para... A mulher acha bom, olha. É. Não, é verdade. Você quer ver alguém que vai remuner no chão com uma vassoura assim, o seu cabo? O homem é a mesma coisa. Você não leva a minha cara de miséria. É vídeo. Não vale nada não, pode jogar fora. Olha, eu vou dizer a vocês, não é fácil não. Esse negócio, porque quando eu digo, por exemplo, Silvio, Silvio estava conversando com o senhor Antônio Henrique, lá na minha terra. E aí Silvio, o senhor Silvio é um fazendeiro muito rico na região, né? Aí ele disse, Antônio, Antônio me diga um negócio. Você sabe o que é um negocinho que é merecido triangular? Capiludinho, tem a linguinha para fora, é vermelhinho, fetorito e só, e come terra. Aí o senhor Antônio disse, rapaz, o negocinho que eu conheço é assim, triangular. Cabiludinho, cabiludinho, tem a linguinha para fora, verdeirinho, fetorito e só, que eu conheço é xibirinho. Agora que come terra, eu não sabia não. Se come, come que só de mim já comeu três fases, hein, rapaz? Se o cara não tiver cuidado, meu irmão, o cara se lasca. Não. 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 Obrigado.